Gente, a gente está de volta aqui na Hora da Família, eu falei para você esse dia bonito da anunciação, dia da anunciação do Senhor Jesus, Maria tem a visita do anjo que anuncia para ela que ela vai ser a mãe de Salvador. Olha, a Pétala e a Flora são duas meninas lindas, educadas numa família muito religiosa do Emerson e da Edna, e que eu vejo o cuidado dos pais em educar seus filhos na religião desde pequenininho, e as duas têm um talento muito grande, cantam bem, eles têm uma facilidade de se apresentar muito grande, e os pais são músicos, e eu quero que você assista esse clipe com a participação especial do Gabriel Miller, que é um ator, ator do SBT, né? É, que beleza, vamos lá, olha que lindo. O anjo Gabriel veio do céu enviado por Deus para falar com a Virgem Maria, e ele disse, Abre cheia de graça, o Senhor é que me diga, você vai ter um bebê, e ele vai se chamar Jesus, o seu reino não terá fim, o Espírito Santo descerá sobre ti, a sombra do Altíssimo te envolverá, ele terá chamado Filho de Deus. E Maria disse, faz assim, tua palavra, e ela disse, sim! Quem serás tu, criatura bela, que encheu meu quarto com tua luz? O teu olhar me trouxe a paz, tua presença me refaz, eu sou o anjo Gabriel, venho em nome do Senhor, darás a luz ao Salvador, serás a mãe de Emmanuel. Por que seus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os seus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti, e o céu inteiro espera por Deus, sim! Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar, sorri, vai ao céu anunciar, Sim, eu serei a mãe do Salvador. Santa Maria Ave Maria Ave Maria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Maria, Deus escolheu-te bem E todos os anjos cantam amém Por que seus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os seus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti E o céu inteiro espera por Deus sim Não temas, doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorri, vai ao céu anunciar Fim eu serei a mãe do Salvador Ave Maria Tanta alegria O céu se enxerga em luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos cantam amém Que lindo, olha aí ó, parabéns a pétala A pétala que é a participação da irmãzinha dela Flora E também do Gabriel Miller Um clipe muito lindo Música linda Parabéns aí Eu vi o Emerson e a Edna Lindo mesmo Olha, a gente vai trazer o Emerson Aliás, vai trazer a pétala e a Flora Para vir cantar aqui no programa também As duas cantam muito bonito, né? E é muito bonito a gente ver nessa família Uma família que cresce realmente ao lado do amor de Deus Ensinando para os filhos, né? Os valores da fé, da religião Isso é muito bonito Parabéns mesmo, lindo o clipe Aliás, eles estão com um CD muito bonito Depois a gente vai mostrar o CD deles também, tá bom? Dia 25 de março, hoje Dia da anunciação de Nosso Senhor O anjo anuncia a Nossa Senhora Daqui a nove meses Jesus vai nascer No dia que o anjo anuncia Passa nove meses E Jesus vem Nasce no nosso meio Fazendo com que a gente possa ser salvo Resgatados pelo seu amor infinito Aliás A gente aqui em São Paulo tem uma rua Que chama 25 de março Que compra aquelas bugigangas tudo Na 25 de março E chama 25 de março, sabe por quê? Não é por causa de Nossa Senhora Não É por causa da primeira Constituição brasileira Que o Dom Pedro I outorgou para o Brasil Ele A primeira Constituição brasileira Foi no dia 25 de março De 1824 Não sabia? Olha Tá tudo Tem que trazer de novo Um obral pra esse povo aqui Tá doido Aqui ó Gente Tem mais gente participando com a gente Aqui ó Deixa eu lembrar aqui ó Deixa eu lembrar aqui As participações das pessoas aqui ó Quero lembrar de todos vocês ó Boa tarde Padre Juarez É com alegria Que todos vocês estão na minha casa Muito obrigado bem Não falou o nome Mas o DDD é 12 12 é São José 12 é onde? São José dos Campos São José dos Campos né? São Baté também é 12 São Baté também é 12 Boa tarde Padre Juarez Sua bênção Padre peço oração para minha mãe Pai, meus avós Minha irmã, meu cunhado Peço também pelo meu namorado Pelo meu sogro Pelo meu, meus afilhados Peço oração para as pessoas necessitadas Que moram nas ruas E não tem um teto para morar Pelas almas do purgatório Enfim, peço oração para todo mundo Jesus Cristo tem piedade de nós E do mundo inteiro Também não falou o nome Mas vamos rezar sim Boa tarde Padre Sua bênção O meu nome é Marciele Eu moro no Espírito Santo Quero pedir oração pelo meu matrimônio Não sei o que está acontecendo Estamos discutindo muito E o principal motivo É que de repente Sai o final de semana E esquece de voltar para cá Muito diálogo Tem que ter muito diálogo Tem que ter, ó Casamento Sobretudo É diálogo e perdão Diálogo e perdão Casamento se faz assim Com muito diálogo Conversando E muito perdão Mistura as duas coisas Diálogo e perdão Você vai ter um casamento aí Muito, muito feliz mesmo Está certo? Boa tarde Padre Ores Eu sou a Cristina De Arthur Nogueira Em São Paulo Gostaria de rezar Pelo filho da vizinha Da minha vizinha Ele se chama Vinícius Tichu Vinícius Chichurra Pissão Vamos rezar por ele Vamos rezar pelo Vinícius Hoje vamos rezar muito pelo Vinícius Está bom? Está certo? Mais um pedido de oração aqui Boa tarde Padre Ores Sou a Tatiana E de Matões Maranhão Já tive Matões Já fiz o show lá Quero pedir paz Para todo mundo também Que proteja a minha família De todo mal Em especial Meu esposo Que foi trabalhar em São Paulo Deus abençoe Sua esposa Trabalhando aqui E abençoe também A família toda aí Viu? Com certeza Nós estaremos em oração por você Agora vamos trazer Todos os pedidos E vamos colocar aqui Eu quero agradecer Você que participou conosco E quero rezar por você Que enviou seus pedidos de oração Mas também vocês Que mesmo não tendo enviado Seu pedido Reza conosco nesse momento Ó Deus Todo-Poderoso Ouça a nossa oração Entregamos a ti Toda a nossa esperança E a nossa súplica Rezamos hoje Diante de Nossa Senhora Que disse sim Diante do anúncio do anjo E queremos dizer sim Para a vontade de Deus Nosso Pai Na nossa vida Pedimos ó Deus Todo-Poderoso Faça sim a tua vontade Faça sim da tua maneira Abençoa-nos E abençoa esta água A água que preparamos Com carinho e com amor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Tá bom? Deus abençoe Rezemos mais uma vez Lembro Rezemos pelo Lúcio Padre Lúcio Sesqui Que foi ordenado Ontem também Nosso mais novo padre Rezemos Deus abençoe ele E Nossa Senhora Proteja muito Muito mesmo Tá bom? E ó Amanhã a gente está de volta Mais na hora da família Hora da família não gente Rosário da vida Rosário da vida Ao meio dia Rosário da vida Ao meio dia Encontro com você Aqui ao meio dia No Rosário da vida Tá bom? Música 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 Música